E aí merecedores dessa vida, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser muito legal para todo tipo de pessoas, assim, quem gosta de aventura, exploração, geocaching, eu vou esconder hoje o meu primeiro geocaching, para quem não sabe o que é isso, é praticamente um tesouro, é um aplicativo que as pessoas fazem parte desse, é uma comunidade onde você esconde e procura tesouros, objetos, assim, de valores sentimentais, de valor até mesmo monetário, sei lá. Eu vou esconder aqui e a gente vai explorar a região, tem umas ruínas que eu sempre passo por aqui e vejo elas, acho que quem é de Campinas região deve ficar muito curioso quando vê elas da Rodovia Bandeirantes. Vamos explorar e vamos ver tudo aqui, tá bom? E depois eu vou mostrar onde que eu escondi, mais ou menos, quem quiser encontrar esse geocaching tem que instalar o aplicativo e fazer parte da comunidade, lá vai estar como chegar nele aqui, tá bom galera? Vamos para a exploração! Vou tentar chegar primeiro na pedreira, tem uma pedreira ali na frente, vamos ver se a gente consegue ver ela daqui, antes de mostrar as ruínas para vocês, porque essa pedreira tem um lago, eu achei muito interessante esse lago, sabe? Vamos ver aqui, ó. Ah, aqui ó. Ó, que show galera! Já valeu a inscrição no canal, hein? E a curtida no vídeo. Será que dá para pular aqui de cima e fazer um mergulho? Olha que sensacional! Olha o paredão, galera! Olha que lago de água cristalina, água verde, azulada, olha isso! Normalmente esses lagos de pedreiras, né, que se formam, eles dizem que são impróprios para banho, né, porque tem muitos produtos químicos e tal. Mas é bem bonito, né? Dá vontade de dar um... Olha, tem um... Qual que é? Um barquinho ali? Eu não vou poder descer muito para não perder sinal. Isso é uma rocha aqui, né? Vamos ver. Nossa, que água cristalina, hein? Sensacional esse lugar. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Nossa, olha essas pedras! Ó, já comecei a perder sinal. Vamos ver aqui. É, não posso descer muito, porque senão o sinal vai para o... Eu estou numa altura meio negativa aqui. Que lindo, hein, galera? Que lindo! O meu objetivo é ver as ruínas, né? Então vamos ver se a gente consegue ver o outro lago. Tem um outro lago aqui por perto. Eu vou subir aqui com o drone. Olha que baredão, galera! Que legal! Tem uns malucos que pulam de cima às vezes, né? Tem sempre os doidos. Principalmente em... Em filme, né? Galera que se desafia. Olha ali, que show! O que é aquilo? Vamos ver. Ah, eu acho que tem... Vou subir mais. Outro lago ali. Olha que legal, galera! Sensacional! Tem um pessoal trabalhando lá, o caminhão subindo ali, levando pedras, né? Vamos ver aqui, ó. Demais, demais, né? O outro lago eu achei mais bonito. Esse aqui é mais... Tá com mais cara de... De indústria ainda, né? Vamos partir para as ruínas, gente? Eu quero ver as ruínas. As ruínas que eu encontrei aqui, ó. Vamos ver, cadê a... Acho que estão por aqui, ó. Nossa, olha esse paredão. Vamos partir para as ruínas. Que imagem bonita, hein? Desse lago. Olha, com o sol batendo desse lado, ficou show. Aqui, para quem não sabe, a rodovia Magalhães Teixeira. Quem quiser vir depois encontrar o geocaching que eu vou deixar por aqui, já sabe mais ou menos a região. Vai ter que instalar o aplicativo, hein? É um outro hobby muito legal esse do geocaching que eu estou participando. Para quem gosta de detectorismo, gosta de aventuras, explorações. Olha aqui, ó. Não, olha aqui, né? Ó, aqui, ó. Primeira ruína. Bem aqui na frente. Vamos lá, vamos lá. Tem que aproveitar. Que bom que esse drone tem uma bateria de longa duração. Para drones, né? Quase 25, 28 minutos. Ó, um riozinho ali. Ah, é o rio. Qual que é esse rio aqui? Preciso ver depois. Aqui, aqui é a avenida. Ó, a ponte. Vamos dar uma olhada na região. Ó, aqui várias ruínas. Estão vendo, gente? Várias ruínas. Ah, eu acho que tem uma ruína. Eu queria ver. Do outro lado da ponte, eu vi pelo Google Maps uma casa abandonada por aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, aqui embaixo, ó. O que será isso? É isso que eu queria ter uma... Antes de ir lá nas... Será que é uma... É antiga essa ruína? Tá vendo, gente? Aqui uma... Isso que é o legal de ter o drone. Ele vai aonde você não consegue ir ou aonde você não sabe se dá pra ir. Tá vendo? Aqui, ó. Tô vendo essa ruína. Se eu achar que é interior... Ó, dá pra chegar lá. Dá pra ter uma rua. Então eu posso depois ir lá explorar com o meu detector de metais. Procurar tesouros e tudo mais. Olha que legal. Eu acho que é uma casa... Essa não é tão velha. Mas tá ali no meio da... Da mata ali. Bom, vamos voltar lá pras ruínas que são do interesse, né? Vou pegar um take aqui da... Bora pras ruínas! Olha que sensacional, gente. Essas ruínas são de origem desconhecida, tá? Eu procurei em todos os lugares. Não consegui... Não consegui achar qualquer história, qualquer informação sobre elas. Mas... Me parecem ser do século... Sei lá... Final do século XIX, começo do século XX. Aqui tem uma aqui do lado? Acho que tem alguma coisinha aqui também. Deixa eu ver. Não, aqui é só mato. Não, eu já tentei vir aqui, só que olha esse matão que tem que passar aqui embaixo. É mato alto. Olha aqui, ó. Tá vendo? É difícil de chegar até ela. Olhando pelo drone, às vezes o mato parece até mais baixo, mas... Dá uma descida aqui. Deixa eu ver. Nossa, olha, galera. Que interessante. Não vai ser aqui que eu vou deixar o geocache, hein? Vai ser um pouco mais... Uma outra ruína que eu achei mais legal ali pra frente. Mas olha só, imagina passar com o detector de metais em volta de todo esse paredão. Com certeza tem alguma coisa escondida aqui, alguma coisa perdida. Embaixo da terra, que tá alguns anos, centenas de anos, talvez. Nossa, olha isso. O que é aqui na frente? Mais alguma coisa. Vamos ver se tem árvore no caminho. Não, nenhuma. Tô numa altura relativamente... Baixar um pouco mais, que dá pra baixar. Interessante, hein, gente? Não sei, olhando agora de perto... Essas daqui não parecem ser ruínas tão antigas, né? Mas ainda assim deve ser do começo do século XX. Ah, é sim. É antigo, sim, gente. Ó, vamos ver ali atrás o muro, quer ver? Ó, ah, é antigo. É sim, aqueles muros de tijolos bem antigos. Como é que eu vou chegar aqui, hein? Esse mato alto? Bom, vamos ver as outras ruínas que... Deve ter aqui por perto. Ali tem uma... Passam árvores... Cadê as outras ruínas? Subir... Aqui. Tem mais aqui. Vamos lá. Aqui é um muro, será? Parece ser um muro, hein, gente? É, um murinho bem... Esse é antigo, hein? Vamos ver aqui pro lado. Ah, ali tem... Ali que eu vou pôr meu geocache. Ali naquela construçãozinha ali, ó. Mas antes eu quero ver aqui. Ah, o muro, galera. Olha, é um muro mesmo. Aqui devia ser uma fazenda antigaça. Ó. Bem legal esse muro, gente. Vamos ver. É, vai até ali. E aqui? Nossa, tem uma... Um porão aqui embaixo. Não dá pra saber muito bem. É uma casinha mesmo, uma construção. Bom, pelo menos eu não tô todo mundo vendo junto aqui. É a primeira vez também que eu tô vendo. Resolvi gravar ao vivo esse vídeo aqui falando. Pra vocês terem uma ideia. Eu vou colocar o meu geocache ali na frente. Lá naquele aí, onde tem aquelas duas... Janelas redondas. Só não vou mostrar exatamente a localização. Vocês vão ter que descobrir. Olha aqui, o que é isso? Vamos ver aqui. O que tem aqui dentro? Vamos ver? Será que dá pra enxergar alguma coisa aqui? Opa, sei. Aqui. Caramba, gente. Tá bem escuro aqui, hein? De repente sai um bicho aí dentro. Nossa. O que será que é, hein? É, não dá pra... Ó, tem várias... Bom, agora a gente já viu que tem umas ruínas aqui. Provavelmente era alguma fazenda, né? Casas de... Então, esse teto aqui não me parece muito antigo. Agora, essa outra construção aqui, aqui na frente, que é onde eu vou colocar o geocaching, parece bem antiga. Cadê? Olha lá, aqueles muros. Aqui. Vamos ver ela aqui. Tem bastante árvore aqui. Vamos dar uma... Ah, essa aqui já me parece uma coisa bem mais antiga, né? O que será que foi aqui? Tá cheio de árvore lá dentro. Vou ter que pôr na... Beirando algum muro aqui, viu? Olha que legal essa construção, gente. Subir mais um pouco, né? Esses galinhos secos matam o drone. Se pegar num... Um galinho seco desses... Já era pro drone. Legal demais, né, galera? Curtiram aqui o vídeo? Vamos dar uma olhada... Quer ver distante como é que eu achei isso aqui? Vou mostrar pra vocês o... De onde que eu vi isso aqui. Quando eu tô vindo de São Paulo... Olha que interessante. Vindo de São Paulo pela Bandeirantes... Eu sempre vejo. Só que pra chegar nessas ruínas não é tão fácil. Eu consegui chegar só vindo lá pela Anhanguera. Olha que interessante isso aqui. Eu via ela beirando a Bandeirantes aqui na entrada pro Anel Viário Magalhães Teixeira. Então quem tiver vindo de São Paulo... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aonde que eu... Cadê a Magalhães Teixeira? Ah, Bandeirantes. Ó, Bandeirantes aqui. Tá vendo, gente? Bandeirantes. Pra quem vem de São Paulo lá... É o sentido de São Paulo tá vindo aqui que eu tô mostrando. E aqui embaixo... É a entrada pro Anel Viário Magalhães Teixeira. Aqui é o Magalhães Teixeira, ó. A Bandeirantes continua ali na parte de cima do vídeo. E aqui, logo abaixo, Magalhães Teixeira. Quem vier de São Paulo e quiser conhecer essas ruínas de perto... Ela fica aqui bem baixão. Tá vendo aqui, ó? Por isso que não tem entrada, tá? A Magalhães Teixeira que beira essas ruínas. Mas pra chegar nessa estradinha... Tem que vir lá da frente, ó. Ali do outro lado... Lá do outro lado é a Anhanguera. Aí vim aqui por esse bairro. Curtiram, galera? Agora eu vou, então, esconder aqui o... O meu geocache. Subir aqui e fazer uma última... Imagem legal aqui. Vamos subir bem. Pra vocês verem... A região inteira. Olha que legal. Tem um drone com bateria... Com bateria boa, assim, ó. Deu pra gravar à vontade. E ainda sobrou aqui... Tem ainda 31% de bateria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Agora eu vou esconder aqui o geocaching. Vou... Vou explorar um pouco aqui as ruínas. E depois, se vocês quiserem que eu volte com o detector de metais... Pra me embrenhar aí no meio desse mato... Deixa nos comentários. Eu vou... Eu volto aqui. Volto pra fazer só um detectorismo. Procurar daí tesouros... E outras coisinhas mais. Não tesouros só, mas também relíquias, né? Tô aqui, tô aqui. Tô aqui pertinho. Valeu, galera. Obrigado mesmo por curtir o vídeo, por se inscrever no canal, por acompanhar. Você que tem dúvida do que é geocaching, eu deixo aqui sempre as informações dos outros vídeos que eu fiz. Se você quer um drone igual a esse, fazer umas imagens dessas... Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os drones que eu indico dos lugares que eu já comprei, tá bom, galera? Um abração... E vamos aproveitar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri